Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda nesta manhã em São Paulo. A presidenta embarcou por volta das 8 horas da manhã da base aérea de Brasília e deve chegar por volta das 9h20, ou seja, logo mais à capital paulista. Em São Paulo, a presidenta participa às 10h da manhã da cerimônia de formatura do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O programa já beneficiou quase 6 milhões de pessoas com cursos profissionalizantes, 870 mil matrículas só no estado de São Paulo. Ao meio-dia e dez, é a previsão de retorno da presidenta para Brasília. Aqui no Palácio do Planalto, às 4h30 da tarde, ela tem compro marcado com o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo. Bom, e ainda nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, o IBGE divulga os resultados do PIB, o Produto Interno Bruto, do quarto trimestre de 2013. Vale lembrar que o PIB é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. O IBGE também divulga o crescimento da economia brasileira no ano passado. E aqui em Brasília, às 11h da manhã, no Ministério da Fazenda, o ministro Guido Mantega comenta esses resultados. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.